Introdução, crafter Aham Mas você sabe que não seria conseguido assim, a gente teria que colar um plano muito bom pra tirar ela de lá Então a gente tem segurança extrema, é muito, muito difícil de sair Gente, eu vou falar agora pra vocês meus planos Então vamos explodir a cabeça do ator Saia das Craft Girls Que? Ai que mal, eu não posso aceitar isso As Craft Girls vão ser presas, se você não for uma Craft Girl, ele não... Peraí, você aceitou, não tá errado Eu aceitou, não tá errado E agora, ele vai escuro Eles deixaram provas falsas na minha casa, eu tô querendo me acusar Tá, não apareceu um diamante Que? 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 Isso não vai ficar assim. Mal, você trouxe essa coisa em surpresa. Se vocês fossem tantas aquelas provas, tínhamos os materiais que a gente precisava. Ah, a gente vai ali em cima, né? Não é o fim. É só temporário. Um pouco sensativa para a vida. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Tudo bem fazer a pasta da cor. Tá feio? Agora é. Tchau. Tchau. Tchau.